A Arte Madeira é uma loja com o conceito de produtos exclusivos e personalizados. E agora no final de ano, Leandro, a gente busca ficar em volta da mesa reunido a família toda, não é? Eu encontro várias opções em mesas aqui, é isso? Muitas opções, mesas lindíssimas. Como por exemplo a mesa rústica, de madeira rústica? Essa é feita em madeira rústica, madeira maciça em tora. Maravilhosa! Olha também em tampo em vidro, também bacana, não é? Com prato geratório. E essa aqui, Leandro, que é uma madeira de demolição, vamos falar dela detalhadamente. Essa é uma madeira de peroba rosa, ela tem 1,60m por 1,60m, para 8 lugares. E o preço dela? Então 5 parcelinhas de R$ 480. Agora eu sei que você tem uma surpresa, para 8 lugares, se eu levar a mesa completa com as 8 cadeiras, qual é o prêmio que eu vou ganhar? O cliente levará de presente esta linda tábua de churrasco. Você levando o jogo completo com a mesa? Sim, ele levando completo a mesa com as cadeiras, ele ganhará essa linda tábua de churrasco. Quer saber onde fica? Aqui na Avenida Nossa Senhora de Fátima. Quadra 744. E o telefone? 998190144. Arte em Madeira, um novo conceito em madeira em Bauru.